E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo Estamos aqui pessoal, hoje Estamos mostrando um vídeo aí diferente Como vocês sabem, mostramos de várias coisas De tudo E hoje aqui, estamos fazendo uma cavoeira Foi uns dias já que estávamos trabalhando nela No pesado, cavando Em cima, a capa de maçapê Grossa, e embaixo Só areia boa E aqui pessoal, já cortamos Os espinheiros A melhor madeira que tem Essa madeira aqui é de qualidade Foi esse cavão Uma das melhores madeiras Pra fazer cavão Pra fazer cavão Isso aqui é top Essas daqui, tiramos dali também Madeira muito dura que faz anos que está ali cortada Vamos aproveitar elas também Isso aqui é tudo espinheiro Aqui, isso aqui É uma raiz Sabiazera Nós vamos aproveitar ela também Sabiazera Essa raiz aqui, ela É bem resistente, né? De qualidade É uma madeira muito dura Aqui, tem muito tipo de madeira Aqui, diferente Tem bambu Isso aqui a gente vai colocar pelo meio Porque bambu não presta pra Calvão, né? Mas vamos colocar só pro Colocar mesmo Aqui, de qualidade Isso aqui, ó Espinheiro Isso aqui é mangueira A gente derrubou uns pedaços de mangueira ali Aqui Tem espinheiro aqui também Tem muitas madeiras diferentes Aí vamos fazendo devagarzinho aqui Vamos mostrar aqui A gente já fez um cercado aqui, ó Que é por causa que o pessoal É até perigoso eles pular aqui, né? Aí por isso que a gente vai cercar de arame Tudinho aqui Tão vendo aí, pessoal? A gente cercou tudinho ali, ó E aqui, ó Aqui, pessoal É um suspiro Outro suspiro aqui, ó Outro ali E outro ali Aqui, ó É a frontal Onde vamos tocar o fogo aqui nessa área Aqui E depois tampamos Ficou uma ladeirinha aqui Que é porque é fundo, né? Isso mesmo É bem profundo aqui, ó Aí a gente Vai tocar fogo nela Ali, ó As lenhas vão ficar aqui A gente vai meter fogo pra ela O vento levar ela pra lá E ali é que vai ser o suspiro, pessoal Vai ficar um cano ali Aqui nessa parte Vai ser um suspiro aqui, ó Que vai subir aqui, ó Só aqui Vai sair aqui Vai sair pra lá E... É a segunda vez, pessoal Que estamos fazendo uma cavoeira É... Há muitos anos que fizemos E aqui Encontramos uma área mais molinha, né? Pra gente trabalhar Porque ali em cima é muito duro Esse aqui foi um lugar bom Só areia Só que Não é tão bom, pessoal Por causa disso aqui, ó Tá vendo? Olha a água, já Olha ali Esse lugar aqui É 10 centímetros de água Água limpa Potável É um lugar abençoado Muito duro É... Por isso, pessoal Não é tão bom o carro disso Mas... Dá pra fazer, ó Porque... A umidade, né? Pode esfriar o fogo Mas... Aqui o tempo é muito quente É... E é isso aí, vô A gente tá... Olha essas madeiras aqui, ó, pessoal Aqui, ó Tem que colocar essas madeiras aqui embaixo Toda alinhadinha Aqui, alinhada assim E as madeiras ficam assim Aí a gente vai alinhando agora Olha... Que é pra lenha Não ficar colada no chão aqui Quando tiver queimando Aí essa aqui já é um apoio Pra ela aqui, ó Pra vocês verem É de qualidade A gente já fez... Já colocou várias aí, ó Várias? Pra apoiar as lenhas Muito bom aqui, ó Muito bom aqui, ó Que qualidade Isso aí A gente aprendeu também, né? E vamos fazer um aqui E vamos mostrar pra vocês, né? Pra vocês aí O procedimento todinho O suspiro Tem mais um ali Mais um aqui De lado tem quatro Quatro suspiro A gente jogou Fez uma barreira aqui Tudinho, né? Aí depois Essa areia aqui A gente vai jogar Todinha em cima Que ainda tem um... A gente vai... Depois de colocar a lenha Vai colocar um... Um bocado de mato Mato por cima, né? Que é pra não... Se a gente cobrir de areia Ela vai afundar, né? Vai cobrir a lenha todinha De... De... Areia A gente vai cobrir com a rama Que tem aqui Aqui é rico em rama Aí a gente vai cobrir tudinho Pra ficar alto aqui, ó Vai cobrir tudinho Aí depois que a gente vai jogar A terra por cima A areia, né? Areia Pra cobrir Não pode deixar nenhuma brecha em cima Só o suspiro Depois a gente vai tampar esse suspiro Vai deixar esse daqui E aquele lá Aí depois quando a gente ver Que tá tudo pegado mesmo A gente vai lá e E aquele... Só deixa aquele lá Vai tampar todas Aí a gente vai colocando Essas madeiras aqui de lado agora Também, né? Vai colocar A gente vamos Jogando essas linhas ali Pra... Colocar de lado ali tudinho Vamos dando continuidade ali Estão colocando os pau Mais... Mais retinho ali embaixo Na parte de baixo Pra ficar mais apoiado, né? A gente vai colocando ali A gente vai colocando ali devagarzinho Devagarzinho chega lá Vamos fazendo ali E aí... E aí... E aí... E aí... Vamos lá. 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 É assim que a gente vai colocando aqui, ó. Vamos lá. 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 Se vai encaixando toda a frecinha aqui, se vai encaixando aqui. Fica desse jeito, igualdade aqui ó. Vamos aqui também. Vamos lá. As madeiras são bem trouxas, a gente tem que arrumar o melhor jeito para elas ficar bem encaixadas. Vamos lá. 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 essa matéria aqui é a que bota no champanhe, esse aqui é o famoso, tá seco, tá podre já esse, não dá pra mostrar direito, é o famoso cortiço, é o cortiço, que tem muito por ali ó, esse pé aqui ó, cortiço, esse matinho fofinho, ele é bem fofinho, aqui, dá pra, que faz rolha né, com ele, e muitas outras coisas, dá pra fazer até boia né, boia pra pescar peixe, dá pra fazer muita ideia com ele, que ele é maneiro e boia na água, tá quase pronta aí, com esse mato aí, a toca do índio, se Deus quiser né, a gente vai ter cavão na área aí, isso aqui pra você fazer um fogão de, um fogãozinho pra, fazer o churrasco, é bom demais, um cavão de qualidade desse aqui, você fazendo assim, dá pra passar o ano todinho né, um cavão, dura um bocado, vai bem te vim ali cantando, já tão tudo se agasalhando, nos seus lugarzinhos, pra dormir, e a sabiá também, cantando por ali, é o tempo do dia, é, daqui a pouco começa a ciricoia por ali também, ali ó, já tá uma, tem uma boca ali dentro, as madeiras lá, é aqui que a gente vai começar o fogo aí ó, ó, pra seguir daqui até lá, e aí é aqui agora, botar a areia né, por cima, pra terminar ela, e amanhã de manhã, a gente, a gente vai ver aqui né, se a gente terminar cedo, aqui a gente, amanhã, toca fogo nela, mas se não der só, amanhã mesmo, aqui a gente, a gente, a gente a terra ela, e toca fogo junto, vamos jogando assim devagarzinho, todinho, já tá anoitecendo, essa é hora do bacural, e assim vai, e aí o bom é que a areia aqui tá meio agrada, a área úmida né, aí vai ajudar, vai ficar uma manta aqui, mais segura né, mas a quentura vai secar ela logo, mas a umidade vai ajudar um bocado, pra ela proteger mais esse mato verde aí, haja areia, pra cobrir isso aqui, essa é hora que as muriçó começam a retar, e aí chegava afundando, é bastante cansativo, mas a gente não vai desistir não, vamos só começando, vamos lá, vamos lá, vamos lá, Vamos lá. 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 Isso aqui é manso. É manso. Qualidade. Vamos lá. 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 lá tá aceso viu tacamos fogo na cavoeira agora fogo nela se Deus permitir vamos ter cinza é vamos ter cavão né cinza não cinza não de jeito nenhum a gente quebrando aqui e joga lá espinheiro é uma das melhores lenha aí para queimar aqui as galinhas de espinheiro também quer o joar para fazer calvão ele faz muito queimando tá queimando e tem muita lenha aqui embaixo como vocês viram ontem né foi mola foi mola para acender aqui para carregar carregar né e fechar o negócio ela pega toda agora e vamos ficar sempre de olho aqui né porque ela ela vai selando ela pode cavar buraco por aqui por cima da erosão a gente vai tampar tem que ficar de olho o fogo até umas horas ali tá começando a quentura aqui a quentura braba aqui como ela ficou toda tampada aqui ó aqui é o suspiro que depois a gente vai tampar mais suspiro para deixar só essa brechinha aí ó aqui é o suspiro principal e vai ficar só ele depois vários suspiro aqui ó mais um aqui e mais um aqui a qualidade ó aí a gente já tocou fogo né tá fumaçando ali ó aqui ó e tem essa aí de um suspiro aqui a gente tá tampando e tem que sempre tá de olho ó e vai tampando tudinho tá toda disposição aqui ó e já tá arrotando ó tá saindo por aqui agora pouco ó aqui ó ó e tá saindo bem fininha aqui ó a fumaça bem pouquinho ó ó aí defumando carbonizando toda madeira né tem que ficar de olho senão dá errado e aí pessoal estamos de volta para mostrar aí ó o resultado da cavoeira para vocês ó podem ver aí ó que deu certo olha lá o calvão ó qualidade calvão de qualidade calvão de espinheiro sabiazeira aí que coisa mais linda essa aqui ó essa aqui é a benção de Deus calvão aí ó calvão bonito olha aí olha pra aí que qualidade queimou todo aqui pessoal oito dias queimando oito dias queimando a gente nunca viu uma bichinha para demorar tanto na vida aí abrimos dois pessoal porque se fosse esperamos mais estava acendendo uma brasinha ali dentro tivemos que abrir para apagar porque senão a gente ia perder o calvão então jogando água por aqui ó estamos jogando água para tirar o calvão todinho ainda estão vendo aí ó tudo calvão aqui pessoal é só uma capa de areia que tem por aqui por cima aí a gente estamos jogando água que é para resfriar ela qualidade porque a gente abafou ela tapou mas só que ela não queria apagar a gente não entendeu porque isso aí pessoal não sei que a gente não fez do jeito certo mas o que importa é que deu certo aí né pessoal que fizemos a capoeira e mostramos que deu certo aí o jeito que fizemos aí é isso aí daqui a pouco vamos mostrar aí tirando o calvão aí empacotando no saco e é isso aí topzera beleza e nós agradece a cada dia mais estamos com ajuda aí dos nossos parceiros aí nosso pai nosso amigo aí tudo bem aquela terra ali ó pela todinha tem que tirar para depois a gente poder tirar esse cavão aqui de dentro então a gente vai tirando direitinho ali ó lá já tá abraço por isso que a gente tá apagando esse não senão a gente vai perder vai virar tudo em pó e o cavão que é o principal né a gente tá perdendo ó pra aqui como tá fumaçando pra caramba está molhado né mas ele esfria depois e dessa área tudo o cavão vai secar e depois a gente vai mostrar um fazendo um churrasquinho com com esse cavãozinho aqui aqui ó só qualitivo só qualidade é isso aí tamo junto é nóis daqui a pouco mostrando de volta aí para você então pessoal como estão vendo aí ó já pegamos aí nos sacos e tudo mais já empacotamos e agora vamos mostrar aí ó a qualidade desse cavão esse aí é espinheiro é a melhor madeira que tem aqui para para queimar para fazer cavão e olha lá coisa linda parece uma vela agora embaixo pessoal vela preta teve um acho que não queimou não porque encheu de areia por baixo e a parte de baixo é homem daqui porque é areia só água aqui é um lugar rico em água aí ó aí mantém umidade olha para aí que é cavão a gente já encheu vários saco ali ó aí só qualidade valeu a pena aí ó a gente achava que não não ia dar muito certo que tava queimando muito abrindo cratera mas deu por mais que a gente meteu água aqui já ó ainda tá saindo tem muita fumaça por ali só qualidade a gente tá muito animado aqui que deu tudo certo se você gostar aí compartilha aí ó isso aqui é uma vitória aqui para gente a gente só fez isso aqui para mostrar para vocês aí no vídeo e deu tudo certo que coisa linda só qualidade é isso aqui é tudo espinheiro é a melhor madeira que existe aqui para queimar só qualidade ela brilhando muito boa teve muitos toro grosso aqui também pessoal olha esse aqui foi da tora grossa para você ver aí ó acabam de qualidade e ainda tá quente pegando fogo no fogo capaz de queimar ainda dentro do saco ainda tá fumaçando tá fumaçando aí que qualidade e aí pessoal só que valeu muito a pena lembram pessoal isso aqui foi madeira que pegamos pelo chão né só que foi tudo madeira podre aqui ó como essa aqui ó o que tiramos só do espinheiro aqui ó pessoal só foi dois espinheiro daqui mas isso não quer dizer nada não e aqui mostramos a realidade para você para você ver que não é fácil esse trabalho para as pessoas que sofrem nesse trabalho por aí né verdade os que sobrevivem de cavão aí né fazendo cavão não é um negócio fácil não que a gente sentiu na pele aqui o que é o sofrimento de fazer cavo e pra gente aqui foi bem difícil né é a segunda vez a gente fez sem experiência e deu tudo certo né a maioria foi queimado aqui graças a deus e isso aqui merece muito like aqui ó compartilhamento de você e é isso aí a gente recebeu ajuda aqui do pai de um parceiro aqui ajudou também bastante a gente resfriar isso aqui que a gente tinha tampado e não tinha não tinha apagado eu não entendo o porquê e não tinha apagado fazia quatro dias né ele tinha tampado quatro dia tampado e tava queimando ainda oito ou nove dias já tava queimando muitos dias todos os dias a gente tava por aqui de hoje nela ela sempre cavava saia aqueles buracos é quando a gente chegava de manhã pessoal a gente tava aberto cada cratera e também a gente não ia dormir aqui dentro do mato olha aí pessoal olha aí tá enchendo o saco devagarzinho ó aí ó qualidade qualidade e vamos enchendo o saco devagarzinho ó olha aí pessoal calvão bonita esse aqui chega assim só aí tá qualidade viu coisa ali só que dá um aí foi madeira verde essa daqui espera assim esses pedacinhos pedacinhos assim mais outra foi tudo seca aquela caixão não tem o que deu também é o preciso pra gente não tem o cadang aqui ó aí ó e o que atrapalha muito aí ó queimadinho da silva e aí ó e aí ainda ficou meia cru ainda ó meia crua ainda mas essa aqui a gente não perde não a gente vai usar tudinho como a gente disse na parte de baixo ficou mais úmido mas mesmo assim ainda queimou vários eu acho que vocês nunca viram fazendo uma área molhada isso aqui é madeira de manga só colocamos mais pra preencher as brechas que sobrou porque tem que preencher se você não preencher ela não queima olha lá já enchemos quase o saco todo aqui só qualidade Davi selvagem na área em ação isso aí é o verdadeiro selvagem o melhorzinho o melhorzinho não pessoal é humilde aqui é não é humilde esse aqui é humilde pelo que nós falamos aí que se tivesse dado errado ia dar boi deitado mas não deu não foi tudo certo é isso aí qualidade a gente sempre aqui em harmonia com a natureza nem desmatamos nada só pegamos a madeira seca e deu tudo certo que qualidade enchemos mais um saco é no talento olha aqui olha o que 5 sacos olha o que a gente já encheu aí e fora que aqueles dois ali dá dois desse né mais um ali as madeirinha que a gente achou por ali até queimou também isso aqui foi que a gente fez uma cratera aqui foi pra tampar aqui em cima tudinho a gente tirou daqui também muita areia daqui quando abriu os buracos a gente tampava e essa água aqui a gente usou pra resfriar como a gente disse que é bem molhada a área aqui qualquer besteirinha da água chegou embaixo já já chegou embaixo a gente fez ela meio funda profunda uns 40 a 50 centímetros então vendo que a ideia foi top e prestou deu certo muito certo parte de baixo que não queimou mas não vai perder não a gente vamos tirando aqui depois a gente mostra pra vocês né então pessoal estamos encerrando aqui por hoje estão vendo aí ó a produção aí já tem uns 3, 4 sacos ali 5, 6, 7 um já levou aqui já tem mais 2 9, 10 sacos e por ali ainda falta raspar umas partes e é isso aí mas boa parte aqui a gente vai tirar dessa aqui estão vendo aí que deu tudo certo né com essa capoeira aí sai daí não cozinhou tanto como já falamos aí que tava perto da água que não se faz né perto da água assim mas procuramos um lugar mais mole aqui pra fazer porque lá em cima é muito duro tem que ser mais tranquilo né é isso aí pessoal estão vendo aí que deu tudo certo isso aí é pra mostrar pra vocês aí tamo junto é nóis tá tá Tchau.